Pessoal, vamos falar sobre a nova moda aí para os pais de pet, que agora é a formatura de cachorro. Sim, você leva o cachorro na escolinha e tem um boletim e tem a formatura do seu cachorro. Olha que coisa, olha o nível que está chegando a humanização de pet. E eu não tenho nada contra isso, aliás, eu acho um negócio excelente, deve ter muita gente ganhando dinheiro com isso, ótimo. Agora, isso me preocupa por um outro aspecto, pelo lado da bomba populacional que está vindo por aí e que é um problema. Essa notícia foi sugerida por Guido Power e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Campo Grande News aqui está falando sobre a situação lá em Campo Grande, evidentemente, na capital do Mato Grosso do Sul, em que o pessoal tem ali algumas veterinárias que estão fazendo esse tipo de coisa. Você deixa o seu pet na escolinha dele lá, onde ele fica lá durante um período e coisa e tal. E daí você tem o boletim do pet, se ele teve uma boa interação social, obediência, descanso. Mais um pouquinho eles incluem português e matemática aqui. E aí depois você tem a sua foto do seu pet com o diploma, a formatura do seu pet, para você poder botar no Instagram e tirar onda de mãe de pet ou pai de pet nisso daí. E, bom, assim, é uma coisa estranha, meio diferente, mas nada contra isso, achei até fofinho, acho bacana. Eu não gosto muito de cachorro, aliás, eu não gosto muito de animal, não. Mas acho que é bacana, deve ser um negócio divertido para o pessoal que gosta. Para quem gosta de cachorro, eu consigo ver um monte de gente que eu conheço que gosta de cachorro fazendo esse tipo de brincadeira com os pets, formando pets e coisa e tal. Agora, o ponto que eu tenho aqui é justamente o problema da bomba populacional que a gente vai enfrentar isso. Talvez não nós, mas os nossos filhos e netos, certamente. Que é o fato de que a fertilidade brasileira já está abaixo da reposição. No mundo todo, a maior parte dos países já está abaixo do equilíbrio. Porque, em tese, cada mulher deve ter, em média, 2,10 filhos para você manter o equilíbrio da população. Não é para crescer, não. 2,10 mantém o equilíbrio. E a verdade é que aqui no Brasil já está 1,7, já está bem abaixo dessa média mínima de estabilidade. E não é só aqui no Brasil. No mundo todo, você tem muito menos mulheres tendo filhos. E, no final das contas, isso vai gerar um problema. Porque, lembra, a economia funciona com trocas. Com pessoas comprando e vendendo coisas umas das outras. Quando você diminui o número de pessoas, a economia do mundo todo vai cair. O nosso padrão de riqueza no mundo todo vai cair muito com menos gente no mundo. As pessoas não se tocam disso. A riqueza que a gente tem depende do número de pessoas. Quanto mais pessoas existirem no mundo negociando de forma livre, de forma aberta, participando da economia mundial, mais riqueza sobra para todo mundo. E sim, é lógico, tem a desigualdade. Tem alguns que tem muito, outros que tem pouco e coisa e tal. Mas não tenha dúvida. Mesmo você considerando a desigualdade, a renda média do mundo todo, ela tende a cair, se cair a quantidade de pessoas que tem no mundo. Simplesmente porque o que gera riqueza, no final das contas, é comércio. Nenhuma outra atividade humana gera riqueza. Toda riqueza é criada no momento que você troca alguma coisa com outra pessoa. Isso que permite a gente ter uma vida que é relativamente confortável em relação ao que foi dos nossos antepassados. É lógico, não estamos dizendo que o Brasil ainda é um país muito pobre. Tem muita gente com problemas de falta de recursos, de falta de conforto em casa, de falta até de saneamento e coisa e tal. Mas, sem dúvida alguma, se você comparar nosso nível de vida hoje com o nível de vida há 100 anos atrás, nós estamos muito bem em relação a isso. E a preocupação é essa, porque aparentemente a Pet virou uma espécie de filho alternativo. É um filho que não exige tanto empenho dos pais, pode ser deixado sozinho muito cedo. Filhos humanos demoram um pouco mais até você poder deixar eles em casa sozinhos, trancar eles em casa e viajar ou fazer alguma coisa. Aliás, não deveria se fazer isso nem com o cachorro. Vizinho aqui em casa, de vez em quando, viaja e deixa o cachorro na varanda, é uma latição aqui o tempo todo. Coitado do cachorro. Ninguém deveria fazer isso, mas você consegue fazer. O cachorro não vai morrer se for deixado. Um cachorro de um ano de idade não vai morrer se for deixado sozinho. Uma criança de um ano de idade vai. E o problema é esse. É muito mais trabalhoso você criar uma criança. É lógico, é muito mais também prazeroso. Você aprende muita coisa com as crianças. Existe toda uma jornada de autodescoberta sua, que você aprende coisas sobre você mesmo, exatamente ao tentar criar a criança, tentar educar a criança. Todo professor sabe que a melhor forma de você entender um assunto é você tentar ensinar esse assunto pra outra pessoa. Aí você precisa ter um conhecimento muito maior. E isso é verdade também quando você fala das coisas mais básicas da vida. Ensinar a andar, tudo. A criança crescer. Enfim, é um desafio grande, é altamente gratificante. Eu tenho três filhos muito lindos, que eu amo muito demais, todos eles. Um beijo pra vocês. Mas eu fico preocupado com esse tipo de coisa. Eu tenho visto muito essa situação do pessoal preferir o cachorro. O cachorro é mais fácil, o cachorro não requer muita coisa. Você bota ele ali, tudo bem que ele vai ficar cagando. Se você treinar direitinho, ele consegue cagar num lugar certinho. Mas não dá pra ensinar muito mais coisas. Ah, dá pra treinar o cachorro? Dá, dá pra treinar o cachorro. Mas assim, ele rapidamente chega no limite de desenvolvimento dele, né? A criança não. A criança, por definição, pode ir muito além de você mesmo. Então, é realmente algo que transcende a sua vida. Enfim, não tem nada contra não. Aliás, na ética libertária também não tem nada contra. Por que não? Tem escola de cachorro, formatura de cachorro, diploma de cachorro. Não, problema nenhum. Amigo, não tá agredindo propriedade privada de outra pessoa? Você faz o que você quiser. Não tem nada com isso. Achei até fofinha a coisa. A minha preocupação é justamente o outro lado. O que eu quero chamar a atenção de vocês é pro outro lado. Esse outro lado vai ser crítico. As pessoas vão se ver numa situação complicada em termos de natalidade daqui a muito pouco tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.